Amigos do canal Jaumaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os Vestibulares. Nós que estamos analisando as eras geológicas, estamos evidentemente terminando a Era Paleozoica. Na aula passada, nós fizemos um resumo das principais características deste período da história da Terra, que vai de aproximadamente 600 milhões de anos antes do presente até cerca de 250 milhões de anos antes do presente. Vimos que as transformações foram muitas, como por exemplo na Revolução Cambriana, quando então a vida que era exclusivamente aquática passa a ser também a vida terrestre. Isto vai promover um acelerar da evolução frente aos desafios de um novo ambiente. Novas espécies se multiplicam, evoluem e vão conhecer o nosso planeta e arranjar solução para promover os descendentes férteis. Evidentemente que nós teremos a diferenciação celular, já de outras eras, e que se manifestará no ambiente seco, em vegetais e, claro, em animais. Ora, gente, nós sabemos também que nesta Era, as bacias sedimentares outrora, no fundo do mar, devido aos movimentos tectônicos, vêm à superfície. E o planeta ganha uma nova estrutura geológica emersa, no caso, as bacias sedimentares. As bacias sedimentares vão soterrar algumas das florestas mais antigas e darão origem a um recurso extremamente importante para a humanidade, que é o carvão mineral. A base, por exemplo, da Primeira Revolução Industrial, a chamada Revolução Industrial Inglesa, e que teve como grande impacto, por exemplo, adicionar à humanidade o consumo em larga escala para tanto utilizando combustível fóssil ou carvão mineral. Pois bem, além disso, estes sedimentos expostos à atmosfera vão apresentar a formação dos solos que, para nós, são os mais primitivos, já que, em contato com a atmosfera, logo nós teremos intemperismo químico e físico, além do biológico das espécies, sobre a bacia sedimentar, dando origem, então, aos solos primitivos. São realmente grandes transformações, grandes modificações que ocorrerão no nosso planeta. Mas nós viemos hoje para falar um pouco mais da transformação das florestas neste importante combustível fóssil, que é o carvão mineral. Pois bem, vamos à luz, então, depois desta introdução. Lembrando que, em termos geológicos, nós teremos o último dos supercontinentes. Claro que, anteriormente, nós tivemos grandes continentes no planeta, mas este supercontinente, o da Era Paleozoica, ele dará origem aos continentes atuais. Claro que ele sofrerá transformações significativas, diferentes das características atuais, por exemplo, na Era Mesozoica, mas, na sequência, ele, a sua base, a sua estrutura geológica, dará origem aos atuais continentes. Pois bem, gente, vamos, então, caracterizar este momento, pelo menos com o nome de Era Paleozoica, que, como nós sabemos, ela vai de aproximadamente 600 milhões de anos antes do presente até cerca de 235 milhões de anos antes do presente. O que é que nós vamos esquematizar é um vale do Paleozoico? Digamos, coberto por uma floresta primitiva, note que são coníferas, uma madeira rica em celulose, com o passar do tempo, graças ao intemperismo, que se manifesta de várias maneiras, e ao deslocamento da rocha desagregada e decomposta, aquilo que nós chamamos de erosão, nós vamos ter o soterramento deste vale. Então, num segundo momento, veja que a floresta que aqui estava, intacta, ela está totalmente soterrada. O que acontece é que com o acúmulo de sedimento, esta madeira, que tecnicamente é formada por átomos de carbono e moléculas d'água, vai sofrendo transformações devido ao acúmulo de sedimentos. Com o acúmulo de sedimentos, nós vamos ter alterações fisico-químicas na madeira. Por exemplo, nós vamos ter o aumento da pressão, já que nós temos cada vez mais camadas, pressionando o tronco, pressionando a madeira, e ao mesmo tempo nós vamos ter aumento da temperatura. Por que ocorre o aumento da temperatura? Ora, eu estou soterrando esta região, ela está ficando cada vez mais funda, logo cada vez mais em contato com os fatores internos do nosso planeta. Tanto que a cada 33 metros de profundidade, em média na Terra, nós temos o aumento de 1 grau Celsius em relação à temperatura. É aquilo que nós chamamos de grau geotérmico. Bem, o aumento da pressão e da temperatura agindo sobre este tronco, ele começa a alterar a composição física da madeira, o átomo de carbono que consegue se ligar facilmente a outros quatro carbonos, começam a formar uma estrutura. E essa estrutura, devido à pressão, vai se tornando cada vez mais compacta e cada vez mais organizada, cada vez mais ordenada. Ao mesmo tempo, nós temos a redução do volume d'água, graças ao aumento do grau geotérmico. Com esta situação, a alteração físico-química, este material que outrora era, digamos, madeira, passa por processos que transformarão ele, processos físicos e químicos que acabamos de ver, no carvão mineral. Nós temos vários tipos de carvão mineral. Isso, evidentemente, depende da estrutura cristalina, do volume de água, da capacidade de liberar energia armazenada. Então, o carvão mineral, ele pode se manifestar desde a primitiva turfa. A turfa é praticamente madeira. Claro que eu estou falando de forma exagerada, porém didática, para você entender. A turfa, digamos que ela tem ainda um volume d'água muito grande. E um volume de carbono médio. Isso significa que, ao queimar, ela libera muito vapor d'água. Consequentemente, forma muitas bolhas. Ou seja, se você utilizar este tipo de carvão para fabricar um aço, você terá problemas estruturais com este aço muito sérios. Ele não vai aguentar o estresse do material por muito tempo. Qual é a evolução? E isso tem que ver com o passar do tempo? A turfa vai dar origem ao limito. E o volume d'água vai diminuir. Ao mesmo tempo, a quantidade de carbono vai aumentar. Proporcionalmente, é claro. Este já é um carvão razoável. Não dá para fazer um aço de boa qualidade. Que, por exemplo, fosse utilizado no material para um navio quebra-gelo, para um avião, para uma espaçonave, que dependem muito de materiais de excelente qualidade, durabilidade e confiabilidade. No entanto, o limito, ele é utilizado comercialmente. Este, por exemplo, é o carvão brasileiro. Na sequência, nós temos a úlhia. A úlhia é o carvão abundante mais utilizado no planeta. Tanto que ele é chamado de coque siderúrgico. Digamos que úlhia é o nome mais técnico. Coque siderúrgico é o nome mais popular. O volume d'água aqui é bem menor e a quantidade de carbono bem superior. Portanto, trata-se de um material de qualidade quase excepcional. Excepcional seria o melhor carvão da natureza, o antracito. A quantidade de água é pequeníssima. Em compensação, a quantidade de carbono é elevada. Trata-se de um carvão excepcional. Onde você, precisando de material de alta tecnologia, de excelente qualidade, você utilizaria, então, o antracito. Bem, gente, nós, então, hoje falamos especificamente de um material que é típico da era paleozoica, de uma riqueza, de uma fonte de energia, chamada de fóssil porque ela veio de seres vivos, das árvores, portanto, fósseis vegetais. O carvão mineral, então, é uma das grandes descobertas relativas feitas pelo homem em relação à era paleozoica que nós vamos dar por encerrada com esse segundo programa. Na próxima aula, a gente já começa a fazer a transição da era paleozoica para a era mesozoica e começamos, então, esse novo mini curso com a era mesozoica. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os aguardo brevemente em uma nova aula sobre eras geológicas. Tchau, gente!